Salut! Aqui é a Day e vamos lá para mais uma aula de franceses? Bem, hoje eu vou te ensinar algo básico, como se apresentar em francês. Então vamos lá, esse vídeo vai ser bem rapidinho, então pega um papel e uma caneta e vai anotando aí para você estudar junto comigo, tá bom? Como você fala? Eu me chamo D'Aissélie. Je m'appelle D'Aissélie. Je m'appelle D'Aissélie. Essa é a primeira maneira de falar. A segunda maneira que você pode falar é mon prénom é D'Aissélie. Mon prénom é D'Aissélie. A terceira maneira é je suis D'Aissélie. Je suis D'Aissélie. Como você diria, eu tenho 23 anos, eu tenho 40 anos, eu tenho 50 anos? É muito simples, basta você utilizar o verbo avoir. J'ai 23 ans. J'ai 23 ans. A terceira parte da apresentação é Je suis Brésilienne. Je suis Brésilienne. Isso significa eu sou brasileira. Ou eu sou brasileiro. Brésileiro seria je suis Brésilien. Brésilien. A quarta parte da apresentação seria Eu moro em tal lugar. Por exemplo, J'habite à Genève. J'habite à Genève. Certo? Então, vamos lá. Vamos recapitular tudo isso. Eu vou falar de uma vez só e vocês vão anotando aí. Depois eu gostaria que vocês pegassem e fizessem essa apresentação de vocês. Então vamos lá. Então é isso aí. Escreve aqui embaixo seus comentários. Deixe seu like nesse vídeo. E também compartilhe com seus amigos para a gente alcançar o maior número de pessoas. E para poder ajudar o maior número de pessoas. Tá certo? Então é isso aí. Um grande beijo. Bisu, bisu. À bientôt.